olá pessoas é isso aí mais uma vez aqui desta vez eu vou estar mostrando a vocês como baixar vídeos do youtube vamos lá é o sistema operacional que estou usando aqui é o linux né o jantadados linux mas independente da sua do seu sistema operacional o processo é o mesmo desde que você esteja usando aí o mozilla firefox bom primeira coisa você abrir o site do youtube né no site youtube você pode estar aí já escolhendo o vídeo que você quer né vamos colocar aqui um vídeozinho aqui que você já está ciente que vai baixar você faz a pesquisa aqui né no link de busca e aí você aguarda dependendo da sua internet aí né você vai esperar o seu vídeo que você buscou eu coloquei aqui esse pelo sinal da santa cruz que é um vídeo clipe do suspiro do iguape um grupo de samba de roda suspiro do iguape quando você abrir a página do vídeo quando ele estiver iniciando para você assistir você pode dar pause para daí já consome menos a sua banda e aí é o seguinte você vai fazer o que você vai abrir o o que que você vai fazer você vai copiar este link aqui do seu vídeo do vídeo que você escolheu né copiar com o mouse direito o botão do mouse direito você vai copiar o link né seleciona copia e no keep você vai colocar aqui ó nessa linha aqui de endereço e aí você vai clicar com o mouse ponteiro direito do seu mouse colar e cola aquele endereço do vídeo que você escolheu lá no youtube uma vez que colocou o link aqui você vem simplesmente aqui em download né para baixar o vídeo então observe que ele vai dar vários formatos para que você possa estar baixando o seu vídeo escolhido né o vídeo que você escolheu lá no youtube então aqui aparece olha desde 3gp para celular flv para você assistir aí usando o navegador e alguns plays né e aqui mpeg 4 né mpeg 4 você pode até baixar também só o áudio em mp3 mas isso na próxima aula vou estar explicando como você fazer e dar continuidade essa videoaula até eu aqui busco quanto melhor a qualidade melhor né mas não tanta qualidade nem meia qualidade vamos escolher aqui o mpeg 4 bom então dando sequência aqui é você vai escolher aqui o tamanho do seu vídeo né e é só clicar no quando você vai clicar nesse nenhum desses links aí normalmente o mpeg 4 já vai aparecer a janela para que você escolha o download a pasta que você vai querer baixar independente do sistema operacional essa janelinha que vai vai aparecer certo e aí download você vai simplesmente clicar em ok e o seu download será iniciado certo olha só aqui em download já está descendo o seu vídeo dependendo da sua internet da velocidade da sua internet do tamanho do vídeo aqui esse é um vídeo de 23 megas né ele está baixando aqui a 70 60 gb por segundo né ele aí vai demorar 5 minutos para baixar certo quando ele for baixar vou dar pausa aqui porque eu já tenho o vídeo e é só para mostrar a vocês aí na aula é o processo é esse mesmo depois desse passo aqui ele vai lá para a pasta de download né vai para a pasta de download e quem estiver usando quem estiver usando Linux não é simplesmente em home vai estar lá download e vai baixar aqui vai estar baixando aqui o vídeo que você escolheu em outro sistema operacional é só você acessar a sua página de download e o vídeo que o Kip fez o acesso o link para baixar vai estar lá no seu computador no seu pc né seu computador pessoal e é isso aí só para dar uma tiradinha aqui ó primeiro você escolhe o vídeo no youtube copia né copia lá o seu link o link do vídeo que você está assistindo no momento vai até o Kip vídeo cola esse link no Kip vídeo e então faz o download clicou aqui vai aparecer os formatos disponíveis você vai clicar vai escolher aqui e já vai abrir a página de download e daí você vai fazer o seu download depois poderá assistir o seu filme dentro do seu computador é isso aí até mais até a próxima aula